Vamos fazer um podcast sobre você e ele, mano. Mas eu não gosto do Free Fire porque, mano, a mira não tem recuo. O bagulho não é tão real, tá ligado? Não sei se Fortnite tem recuo, a arma. Tem? Mano, tem. Tem, 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 tem. Mano, sobe pra caralho. Tem umas armas que você atira e... Caralho, velho. É o sábado. É melhor, né? Do que, tipo, o Free Fire você atira pra caramba e a arma não faz nada. Tá, tá. Fácil demais, mano. E às vezes até segue também um pouco, não é, mano? Ou não? Nada a ver. Joga, tem jogos... Já jogou já pro Free Fire? Não, Free Fire não. Eu sempre joguei no CODzinho. Até no celular eu jogava o mobile do COD. Ah, o mobile do COD, é verdade. Mas o celular, tá vindo muita coisa mobile agora, né? Tá, pra caralho, mano. Você acha isso bom? Mano, tipo assim, eu nunca fui muito jogar mobile, você acredita, mano? Eu acho que o único jogo que eu jogava bastante mobile era Minecraft, você acredita? Minecraft? Moleque, Minecraft mobile era a sensação. Porque, mano, a gente chegava na escola e os meus amigos, tá ligado? E, mano, porra, tinha muita aula vaga na minha escola. A escola pública, tá ligado? Muita aula vaga. A gente, mano, sentava assim, nós três, pum, jogava Minecraft e nós três juntas. Era muito foda, mano. Sério? Muita saudade, juro, velho. Caraca, o meu irmão jogava muito Minecraft. Sério? Você tem 20? Eu tenho 20. Eu tô 25, então eu não curtia muito Minecraft, sei lá. Sério, mano? Eu tinha um lance do Minecraft. Caralho! Você já tava mais avançado, né? É, Minecraft não, mano. Nem lembro que eu jogava nessa época, mas o Minecraft fez um barulho no YouTube, né? Porque, mano, moleque, Minecraft até hoje, esse é um bagulho, mano, que eu queria falar, viado, Minecraft até hoje faz muito barulho na internet, velho. Mano, é muito... E o bagulho que, tipo assim, viado, eles foram se adaptando, tá ligado? Pra ficar mais dinâmico, pra ficar mais interativo pras crianças e tudo mais. E, mano, conseguiram! Tá ligado? Viado, o bagulho tá muito melhor agora, mano. Mano, eu vou falar... Venda pra mim o Minecraft pra eu jogar, vamos lá. Eles fazem... Agora eles não tão mais só gravando, tipo, vamos construir nossa casa e vamos fazer aqui... Não, agora não é mais isso. Então, tipo, eles falam assim, Minecraft só que tentando morrer. O meu objetivo é tentar morrer e meus amigos vão ficar me curando enquanto isso, tá ligado? Então, mano, ele tenta morrer de qualquer jeito, só que os amigos dele tão sempre atacando poção de cura e curando ele, tá ligado? E é o objetivo... Mano, é muito foda. Tem vários canais nessa temática, assim, tá ligado? Mas, por exemplo, na minha cabeça, que não acompanhava, era só construir os negocinhos e deixar um lindinho ali. Mas agora é outra parada, mano, juro? É? É, ficou muito mais dinâmico agora. Eles testam os mitos do Minecraft também, eu gosto muito dessa parada. Meu irmão jogava muito esconde-esconde Minecraft, mano. Puta, então, eu jogava isso na escola, mano. Era muito pica, muito pica. Caramba, esconde-esconde, mano. E da hora que você constrói, você pode fazer... Oxe, mano, tem até arquiteto que usa Minecraft pra fazer os bagulhos, cara. É muito brisa, mano. Tem uns canais que tem muito inscritos de que... Mano, eu tava vendo meu cunhadinho, quatro anos ele tem, quatro anos. Ó, fofinho. Ele segue um canal... Que viado, Japa, esse canal, mano, tem muito, muito inscrito e muita views, mano. É, eu acho que eu sei qual que é esse canal. É o que bate o papo de milhão, né? É de dois irmãos, mano. Dois molequinhos, duas crianças. Duas crianças? Duas crianças. Duas crianças, tipo... Tem tempo que eu conheço esse canal aí, Japa. Two Brothers, sei lá. É Vicky Lee, sei lá, Vicky e Vitor, sei lá, dois gringuinhos. Caralho, mano, dois gringuinhos, mano. Eu juro por Deus, a gente tem 80 milhões de inscritos. Vai se fuder. De views, mano. É sério? Procura esse bagulho aí, Japa. Eu tô sem o meu celular aqui. Mano, por favor. Ai, grande cheise, papai. Ó, esquece, tá? Moleque, que nostalgia de caralho, mano. Depois, depois... Abre outra guia, Japa. Abre outra guia aí. Pra não perder essa. Procura aí. Esqueci o nome, mano. Aperta aqui. Põe Two Brothers, canal do... Two Brothers, canal estourado. Canal de criança, pra criança. Two Brothers, canal de criança. Deixa eu ver. Eu não sei se eu digitei certo. Não... Eu acho que vai sair tipo animação. É Vicky Lee, não lembro o nome desse filho da mãe, mano. Coloca duas crianças... É, duas crianças. Vicky... Mas é de Minecraft? Não, ele tá tipo... Testando Hot Wheels. Tá ligado? Sério? Viu, tá testando Hot Wheels. Canal gringo. Sei lá. Ah, eu vou achar esse bagulho, mano. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. E tem um cara... O tiozão aí, ó. Moleque, o cara... Moleque, o cara tá fazendo milhões de vídeos de...